Oi gente, tudo bem? Quem é que vai no pediatra hoje? Quem é que vai? Quem é que vai? Gente, esses tapetinhos, essas cadeirinhas aqui que a gente deixa eles salva a nossa vida. Onde que eu coloco os deslupados? Salva a nossa vida, porque enquanto eu tô aqui fazendo maquiagem O Miguel tá ali, entertidinho, né meu anjo? Né amor? O melhor investimento foi comprar o tapetinho e a cadeirinha. Tapetinho, a cadeirinha. A girafinha. Olha como tá colorento, olha como tá colorento. Quando é que a câmera mostra, eu mostro aí como ele tá largado. Largado, largado. Eu tô largado, gente, eu tô largado. Eu tô morrendo de calor. E a pediatra é 3 horas e a gente teria que sair de casa 2 horas, porque é em outra cidade. Como tudo que a gente faz é em outra cidade. E nunca dá pra gente sair na hora de programar. Eu vim terminar de me arrumar. O meu cabelo tá molhado ainda. Mas tem sorte que o nosso pediatra é bem sossegado. Eu vim terminar de me arrumar e o Miguel quis mamar. Dei mamar, né? E eu não vou me maquiar dando mamar pra ele. E aí... Gente, ficou enorme trança. Acho que eu não vou fazer trança. E tá molhado, meu cabelo arma. Arma. Daqui a pouco a polícia prende. Gente, o bebê de vocês é assim também. Entra no carro, eles dormem. Olha aqui. Dormiu. Será que é assim com todo mundo, amor? Olha, acho que a maioria é. A gente chegou aqui atrasado já. 3 e... 13. Muito atrasado. 3 minutos. A gente já chegou 40 minutos atrasado. Vamos, amor. Vai ter que levar o meu... Agora a gente foi no pediatra e, gente, ela disse que não existe sereno, gente. Não existe sereno. Não existe sereno. Ela falou que no frio, quando se tá muito frio, tem que proteger a cabeça, tem que proteger o corpinho, né? Como se... Normal, assim. Proteger normal. Não é só tempo. Mas se tá muito frio. É. E ela falou assim que sereno, ainda mais nesse calor pra sair à noite. Porque a gente não sair à noite. Que bom, nossa, sereno. E aí ela falou assim que pode sair à noite tranquilo, porque não tem sereno agora. Sereno, né? E o sereno, ela falou mesmo que era a friagem, né, amor? É a friagem. É a friagem, mas só dá quando se tá muito frio mesmo. E aí o Miguel tá aqui deitadinho, ó. A gente tá aqui no madeiro, nem falei. A gente tá aqui no madeiro. Porque a gente acabou nem almoçando. E, gente, o Miguel acordou 11 horas da manhã. E aí, enquanto ele dorme, eu continuo dormindo, né? E aí, eu fico com ele na cama até ele acordar. E se ele acorda às 11, se ele acorda às 11 e meia, eu vou ficar com ele na cama até às 11 e meia. E aí, o amor, fala oi. Oi? Oi? E aqui é bem gostosinho. A gente pediu um hambúrguer. Um tradicional deles mesmo. E olha que legal que é. Só tem a gente aqui. Olha só. É bem legal aqui, né, amor? É, eu gosto. E é muito legal. O Miguel tá falando. Eu gosto. Eu gosto. Olha como é assim, o maior. Eu paro. É. É só pro papai. E a pediata falou que ele tá se envolvendo muito bem e eu perguntei porque o Miguel não se vira ainda. Tipo, ele tá de bruxo e ele não se vira ainda pra cima. Ela falou assim que ele tá super bem, que ele tá conseguindo erguer essa parte aqui, né, da onde ele tá deitadinho e que é dele, que ele tem que se descobrir. Então, quando ele descobrir que ele consegue virar pra cima, ele vai virar. Ah, então, tem criança que se vira com seis, com sete meses, então tá super tranquilo. Não é pra me se preocupar. Mas eu só tirei essa dúvida porque eu achei que a gente não tava estimulando ele a fazer alguma coisa, a se virar, sabe? E aí aqui a gente pediu o lanche. Esse lanche aqui, ó. O que vem dentro, amor? Você já viu? É o hambúrguer, queijo, salada. É o hambúrguer, salada, queijo e tomate. Só. E vem essa batata aqui. Olha que diferente que a batata é, é mais grossa. Ai, ele é frango francês, ó. Que legal. Não consigo nem apanhar a boca. Ó. É mais saboroso, como é que não? Mas eu não tenho nem gosto. O Miguel Zuno tá aqui, ó. Eita, derrubou a gente. Tchau, 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 tchau. Gente, agora já é a noite e o Miguel tá aqui dormindo, ó. Eu tô aqui respondendo vocês, ó. Tô respondendo a Zélia Roberta Chaves. Ela mandou um texto tão lindo. Gente, é muito legal ficar lendo o que vocês acham, sabe? E pode ter certeza que é tudo recíproco o que vocês comentam. Pode ter certeza que, do mesmo jeito que vocês gostam de assistir os meus vídeos, eu gosto muito mais de vocês, de que vocês assistem nossos vídeos, sabe? É um amor que eu não consigo explicar. Não sei, é uma coisa muito diferente, muito estranha também. Porque eu não consigo explicar esse sentimento, sabe? E aí eu tô aqui respondendo e eu postei uma fotinha lá no Instagram pra vocês me deixar perguntinhas pra mim gravar um vídeo respondendo. E essa foto aqui, ó, lá no Instagram. Então eu tô falando baixinho por causa do Miguel. Eu coloquei, ele tava no meu colo. Aí pra mim conseguir responder certinho, eu coloquei ele deitadinho aqui, ó. E coloquei uma almofadinha aqui no meio pra ele colocar a perna em cima que eu tava segurando a perninha dele. Gente, agora eu tô aqui, eu vou gravar o vídeo pra vocês do que que eu levo quando eu saio. Olha o meu cabelo descabelado. Olha esse cabelo, gente do céu. Preciso fazer chapinha. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que eu levo na mala do Miguel. E agora eu vou precisar desligar vocês, porque eu preciso usar o cartão de memória daí pra colocar nessa câmera aqui pra mim gravar. Porque eu só tenho um cartão de memória. Então eu vou gravar aqui pra vocês. E eu acho que eu vou liberar já amanhã pra vocês. Mas agora deve ser meia-noite, o Miguel já tá dormindo. E aquela hora que eu gravei pra vocês, que eu tava aqui gravando, eu gravei metade. Olha as coisas aqui no chão. E aí eu gravei metade do vídeo. Eu acho que eu tinha mostrado só essa parte aqui da frente da bolsa, ó. E aí, gente, acabou a bateria. Acabou a bateria e eu tive que colocar pra carregar e esperar carregar. Acho que eu fiquei umas 3 horas esperando carregar. O Miguel mamou. O Miguel tá dormindo já. E eu voltei aqui correndo pra eu terminar de gravar pra vocês. E eu vou editar o vlog de hoje pra vocês. E amanhã eu libero o vídeo da malinha dele pra vocês. E amanhã eu vou gravar o vídeo das perguntinhas, porque hoje não dá tempo. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu só não vou sair daqui, porque tá tudo escuro pra lá. Porque eles já estão dormindo. Então eu queria terminar o vídeo em claro pra vocês. Então é isso, gente. Eu estou bem cansada hoje. Mas eu ainda vou editar esse vlog pra vocês. Eu sou forte. Ou então eu vou indo lá. Então um beijo. E até amanhã. Tchau.